Olha aí meu povo, como é o trânsito aqui, na nossa capital aqui, tudo parado, ninguém vai pra frente nem pra trás, a bicicleta ganha, olha aí. Vê se pode meu povo, olha aí, como é que tá aí a situação do nosso trânsito, 7 horas da noite, a BR-116, na Eralândia, aí, o negócio se complica ali, mais na frente, olha. Aí meu povo, vamos parar aqui um pouquinho que o negócio aqui, fechou, vem aqui. Olha aí a qualidade do trânsito, a hora dessa, viu? Tô achando que foi algum acidente lá pela frente. Olha aí, tudo parado. A bicicleta nessas horas, ganha vantagem, viu? Porque, tudo parado aí, ó, os carros. Parece que o negócio foi sério, viu, ali pra frente. Olha aí, trânsito medanho aí, ó. Muito provavelmente tenha sido um acidente. É, meu povo, só Deus, só Deus. O negócio aqui é sério, meu povo. Aí aqui é a nossa fortaleza. Mandar um abração aí pra Eduard Show. Eduard Show, canal do homem. Olha aí, Eduard Show. Como é que tá aqui, ó, a nossa fortaleza. Olha aí a bicicletinha. E a bicicletinha passa. Eita, meu Deus. O caminho aqui tá roça, Eduard Show. Olha aí, meu povo. Só Jesus na casa. O trânsito tá grande, meu povo. É só Jesus. Olha aqui. Deixa eu passar. Graças a Deus não foi acidente. Graças a Deus.